É que a fama fez parecer isso, tá ligado? Eu acho que fama não, mano. Não vem não, fama não. Por quê? A riqueza de rima. Não, não, não. Não a nossa fama, a fama das batalhas, tá ligado? Ah, entendi. Não a nossa fama, a fama das batalhas, mano. Tá ligado? Mas como assim... Porque, tipo assim, ele era um maluco que... Ele ganhou uma fama, assim... Muito forte, mano. Por conta do freestyle dele ser muito... Era o simples e o objetivo ali, ó. Tá ligado? Você dava um anel e ele te voltava... É, morra. Cachorro de briga mesmo. Tá ligado? Cachorro... Ele não tinha muita pra escurar. Vou me preocupar com a palavra aqui, com esse flow aqui. Não, ele era o papo reto aqui e ponto final, tá ligado? E aí ele tava numa ascensão muito grande. Num momento em que todo mundo tava querendo fazer a mesma coisa. Ele chegou, tá ligado? Foda. Tipo, mano, pique o Douglas Jim, só, mano. Tapa. Não tô comparando os dois. Só, tipo, mano. Moscou, você vai tomar. Tá ligado? E aí... Eu era o mano que tava mais parado, assim, nas batalhas. Eu não tava tão pá. Tá ligado? Eu já tava num momento, assim, não... Ah, não sabia o que fazer. Pá, meio perdido. E aí... Quando eu decidi voltar, eu voltei treinando pra caralho, mano. E aí... Quando bateu de frente, tipo, foi foda. Porque o público... Ele tinha todo o público, assim, novo, tá ligado? Tipo, ele é o nosso novo favorito, mano. Tem isso. Tá ligado? Não, né? Não tô falando que fã faz... Sim, sim, sim. Ele é o nosso novo favorito porque ele tá rimando pra caralho. Ele tava nessa fase e eu voltei como também um favorito por grandes batalhas. E aí isso pegou, né, irmão? Pegou muito. Tipo assim, pegou, mano. O bagulho ficou quente, mano. Começou a rolar várias páginas tentando criar treta entre nós. Porque criou-se uma rivalidade gigantesca. Mas, tipo, quem viveu a época do Leozinho, por exemplo, tá ligado? Do próprio Cauã, do Santa Cruz. Nossa, cê é louco, mano. Tá ligado? Tipo, uns caras assim, mano. LC, pá. Jamais vai considerar uma rivalidade eu e o Salvador. Porque rolavam as paradas de, tipo, mano... Muita treta mesmo, tá ligado? Um bagulho onde o freestyle tava, tipo, ganhando muita fama ali. Rolava uns desafios que caía, mano. Eu e a Liceu, por exemplo, eu e o Leozinho, tá ligado? E, tipo, mano, todo mundo parava, irmão. O bagulho era um silêncio absoluto. Tipo, o pessoal não sabia em quem ia. Porque os dois estavam no seu auge de rima ali. E era um confronto muito, tá ligado, mano? Bota o Ronaldinho e o Ronaldo pra disputar, tá ligado? Você fica, caralho, mano. Quem que eu vou escolher? Não quero, tá ligado. Quero que os dois... Tem que escolher aquele, nem aquele. Então, o bagulho fervia, mano. Era uma rivalidade muito grande. E muito boa. E não tinha tanta fama quanto tem eu e o Salvador. Mas era uma rivalidade, tipo... Papo de, mano, perder pro Leozinho numa semana e não querer falar com ele, tá ligado? Tipo, mano, tá fudido na próxima. Tá fudido, tá ligado? O Leozinho, você, Kralke e quem mais? E começo ali, Refel, tudo mais. Levantaram a cena. O Yuri, pá. O Yuri, tá tu. Tatu.